Fala galerinha, hoje a aula vai ser diferente, ensinar a criançada a jogar bola, meus filhos. Pra isso eu trouxe o maior ninja do Brasil, o melhor jogador de bola, esse cara aqui ó. Vai Neymar. Tem que aprender a pegar na bola. Ensinar as crianças a fazer o que Neymar? Primeiro tem que ensinar elas a pegar na bola primeiro. Depois que começa a chutar. Ih, papão estranho, papo estranho, papo estranho. Bora lá Neymar, bora lá chamar a criançada, bora lá chamar a criançada. E aí criançada, brutinho. E aí meus filhos, como é que vocês estão meus filhos? Tá tudo bem? E hoje a aula vai ser diferente. Ih cachorro do capiru, do capiru, do capiru. E aí cacás, tranquilão? Eu não gosto de tu não hein. Já foi na casa das primas? Já foi na casa das primas comigo? Já foi? Ó, depois tu fala. Vou te caguetar hein? Mentira. Ó galera, eu tenho que apresentar aqui vocês meus amigos. Meus que eu queria ir se encargar pra que eu te sei que é a cara pra esse segura. Que? Ele disse que não é bizarro. É, tá maluco. Um novo amigo dele. É português, eu falei português lá no Brasil. Pra vocês não entenderam. Porque a gente é japonês. É, a gente faz a... Eu sou tipo... Eu sou tipo Deus. Então... Galera... Ele é o maior ninja lá do Brasil. Ele joga bola e hoje a aula vai ser de futebol pra vocês. Olha a bola aí, ó. A bola aí, ó. É o jutsu aí dele. Mostra aí o... O Neymar. Esse aqui é o Neymar, galera. Ó, Neymar, Buruto... Raposa lixo, Himawari. Isso aí também se vai fazer, pô. Pega, pega. Aí, ó. Ó. Ó, fala. Fala, se não é ninja. Então, vem. Vem comigo. Se isso aí não é... Vira a disputa, hein, céu. Ô, Buruto, para de se exibir, rapá. Pra visita, rapá. Vocês vão portas. Esse poru tá muito amostrado, né? Ninguém vai ser um carinho. Esses meus filhos são todos mais educados. Ele é meu filho e não aceita o meu filho. Eu não sou filho dele. Não, mentira. Você é meu filho, sim, ó. Vagabundo. Escuta é tu, ó. Não, não. Não faz verdade, meu Deus. Essa aqui é minha filha preferida. Ah, sim. Essa daí parece... Esse aqui é meu pai. Esse aqui é meu pai favorito. Então, criançadinha. Vamos lá pro campo de futebol. Porque é lá que vai rolar o treinamento. Meu cu no seu cimento. Gente, eu quero fazer uma pergunta séria pro Kaká-sensei. Debaixo da sua máscara. Debaixo da minha máscara é o cara que comeu sua mãe. Ô, Rimawari, você sabe que é sua mãe também, né? Eu achava que o pai do Naruto era o Minato, né? Mas aquele ali é o Boruto, né, o Naruto? É que eu prefiro... Eu prefiro Dragon Ball. Eu não. Ah... Se tu for namorar... Se tu for namorar a... Esse cara tá maluco. Esse cara tá maluco. Esse cara tá maluco. Meu irmão é puto, hein? Ele tá andando sem cair nenhuma vez. Não caiu pra mim. Ô, Raio, eu gozei mais pra vocês. Eu sei falar só as línguas. O Kurami parece demônio. É tomou, não. Porque ele é um demônio. Porque ele é um demônio. Ó, ó, tá coçando o rabo. Deixa eu coçar pra você. Deixa eu coçar pra você. Demônio das nove rabas. Eu tô coçando pra ele, o rabo dele, uai. Vai pro campo de futebol! Vai pro campo de futebol, vamo! Oi! 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 Caramba! Nossa! Eu não entendi muito bem como é que isso pode ajudar a chutar a bola, mas... Eu não entendi muito bem como é que isso pode ajudar a chutar a bola, mas... Era jogo de futebol, não era circo. Ué, mas o Neymar enxerga tudo como é a mesma coisa, não? É um circo do teu pai, rabo. Caramba, o Neymar é todo puto, Neymar, uai. Não, é pra você mostrar a sua habilidade chutando a bola, ô, seu burro. Calma aí, ô, Neymar, arrombado. É, não precisa da minha ideia. Ô, Neymar, seu fominha. Bem que falaram que você é fominha mesmo, hein, Neymar. Vem pra cá, ô, desgraçado. Ai, quase. Ô, Neymar, filho da puta. Ih, o Kurami não para de lá te... Opa! Ai, ai, falta! Ai! Bem falaram que você é fominha mesmo, hein, Neymar. Bem que você falaram que você é fominha mesmo, hein, Neymar. Não, não, Boruto, vai você chutar a bola, Boruto. Gente, deixa só o Boruto. Ô, Neymar, filho da puta, seu fominha, para de chutar a bola, desgraçado. É que eu não resisto, quando eu vejo uma bola, eu fico meio louco. Olha como ele é bom, é. Não, esqueça, esqueça. Tu é muito burro, velho. Vai lá, faz o junto, irmão. Pô, fala do meu irmão, não. Eu sei que é burro. Por que que eu não consigo ficar falando aí? Caraca. Seu irmão é noite até no futebol. Pega! Tá bom, Boruto, eu acho que você já mostrou o que você sabia, Boruto. Vem pra cá, Boruto. Acho que você já mostrou. O Neymar é fominha, o Neymar é fominha, ele tem a fome de ser fome. Eu ganho por segundo, eu sou muito rico. Se eu paro de jogar, eu fico pobre, se eu paro de jogar, eu fico pobre. Não, o time dele que paga ele por segundo que ele tá jogando. Por isso que ele consegue ficar sem jogar, ele ganha por cada segundo que ele tá jogando bola. Falei, ele não consegue parar nunca, porque ele é rico. É por isso que ele dorme com a bola no pé. Sai daqui, sai com essa burra. Sai. Gente, o Neymar tá me dublindo de ano. Ô, ô, ô Neymar, é aula grátis. Você não tá recebendo, Neymar. É o melhor ninja brasileiro mesmo, é o melhor ninja brasileiro. É o quê? Você não tá recebendo não, é aula grátis. É aula grátis. O quê? Você não tá recebendo, calma. Você não tá recebendo não. É o quê? Você não tá recebendo não, Neymar. Ih, foi embora, eu acho. Foi embora, Neymar. Você não paga ele. Eu contei pra ele que era uma aula gratuita e ele foi embora, ué. A culpa não é minha. Não, ele falou que você tinha falado bola e aí veio jogar bola e foi jogar bola. Ó, ele tá cuspindo lá, ele ficou puto. Ele tá cuspindo lá de trás. Ele não consegue, Boruto. Até trabalhando de graça e ele conseguiu. Não, Neymar. Não, Neymar. Eu achei que ele dá bola. Pera, Neymar de play. Me dá bola, me dá bola, me dá bola. Me dá... Ai, me dá pra pegar a bola. Me dá miséria. Nossa, é muito lagado. É muito lagado isso. Que ferro. A bola tá se comportando. Ai, ai. Cai na parede, ele tá machucado. Toma. Cadê a minha bola? Sai. Pegar a minha bola. Sai. A bola volta pro... Ele tá dando a porta. Cadê a bola? Eu acho que esse treino não foi uma boa ideia, não. Eu acho que eles estão prontos com a caixa agora. Eles estão prontos, Neymar? Você não ensinou porra nenhuma pra eles, Neymar. Foda-se. Nossa. Caralho. Isso aí é o verdadeiro ninja. Isso aqui é o verdadeiro ninja do Brasil. Eu achei que esse treinamento ia dar bom, mas o Neymar só fica cuspindo na gente. Jogando bola sozinho. Eu acho que eu devia ter chamado o Messi mesmo. Esse cara aqui não tá com nada mesmo, não. O quê? Você falou o quê? Mestre. Calma. Calma. Calma, Neymar. Não se irrita, não, Neymar. Messias Bolsonaro. Corre, galera. Que esse Bolsonaro aí é perigoso, galera. Esse Bolsonaro aí é perigoso, galera. Tem embora. Pô... O goritinho, é... Tem alguma coisa ali? Será que tem a ver com o que Neymar falou? Aquele tal de Bolsonaro lá? É... Falaram que esse cara é perigoso. Será que é isso ali? Ih, o Bolsonaro na... Ô, Boruto! Corre, Boruto! Caralho! E hoje tá fervendo. Foi de vagabundo. Sai! É... 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 Não tô entendendo. Votar Bolsonaro, menino. Já tá tremendo. Que isso, pessoal? Corre. Que isso? Vocês vagabundos. Vocês falam que começa melhor. Ai! Respeita meu Deus. Respeita meu Deus. É o Bolsonaro! Você foi vagabundo. Qual é o Bolsonaro? Meu Deus! Ó! O que é? Bolsonaro, salto de... Ai! Que é das... Bolsonaro, capitão da reserva...